Kaiser, você me disse que você queria ir pra sala de pesquisa assim que chegasse na ordem. São 14 horas do dia 7 de novembro de 2020. O que que você faz? Eu cheguei um pouco mais cedo, sentei, fiquei aqui no computador fumando um cigarro e... Eu peguei o meu celular, eu abri um vídeo no meu celular, é um vídeo que dá pra ver uma moça com jaleco tentando encostar alguma coisa no teto. É... Aí em algum momento em que ela não consegue, ela desequilibra e cai no chão. Aí todo mundo em volta do bar grita... Aí a hora que a câmera vira, tem outra pessoa me filmando de suéter vermelho, ele fala, cara, isso foi descoladíssimo. E aí eu volto, aí o vídeo volta pra frente e acaba. Eu tô vendo esse vídeo em looping várias vezes. Você... Quando você assiste, termina de assistir esse vídeo, você percebe algo estranho na sua mesa? No meio de todas as fotos dos seus amigos e família, você percebe algo embaixo do seu teclado. Um pedaço de papel sobressaindo um pouco, um pouco dobrado. Quero ver o que é o papel. Você puxa e parece ser uma carta escrita a mão, manchada com o que parece ser lágrimas deixadas por alguém. Eu vou colocar ela aqui em cima. Tá brincando, velho. Posso ler? Pode ler. Cesar, desculpa, Kaiser. Se você está lendo isso, significa que provavelmente já não sou mais eu. Já não estou com vocês. Você e o Arthur sabem que eu odeio despedidas e já derramei todas as lágrimas que tinham em mim, mas eu precisava escrever. Ah, não vou dar conta de ler não, maluco. Eu entendo agora. A seita das máscaras, Nathaniel, eles querem proteger o equilíbrio. Nathaniel sabia que eu estava atrás dele. Nós precisamos deles também, não temos outra chance. Seu pai era um dos meus maiores ídolos. Para ser sincero, eu tinha inveja de você ao ver o quanto ele te amava. Ah, velho, não vou dar conta. E seu sacrifício por todos nós. Meu pai nem me olhava no rosto. Imagina quão idiota me senti quando percebi que você e o Arthur eram aquilo que eu mais queria no mundo. Uma família. As duas pessoas que eu mais invejava nesse mundo me ensinaram que ia amar. Calma aí, maluco. Não vou conseguir ler, velho. Ai, caralho. Por favor, cuida do Arthur, ele é doce demais. E a Ivete vira você do avesso se alguma coisa acontecer com ele. Você é um dos caras mais fortes que eu conheço. E o único que me deu dois tiros e continuou vivo. Esses vários W's que estão aqui, você sabe porque o Joey mandava mensagens constantemente para vocês pelo WhatsApp. www é como pessoas japonesas normalmente riem na internet. O Luciano não é muito esperto, mas é forte. O Fernando é uma boa pessoa, mas ingênuo e os inimigos podem querer tirar proveito disso. Chama pelo Luciano quando a coisa ficar feia. Eu testei isso e deu certo. Diga ao serveríssimo que eu nunca vou esquecer de suas palavras. Qualquer vontade que ainda existir em mim vai ser para parar aqui em Matagal. Dante tem a mesma motivação que eu, usa isso. Ele é o mais forte do que parece, mas cuidado. Algo me diz que ele ainda esconde algo da gente, de vocês. A Mia é muito inteligente também, se não fosse por ela... Ah, e diz para Erin que... Eu não tenho ideia do que isso significa. Estou preocupado com a equipe. Um dia o Dante me puxou no canto e disse que precisaríamos de um líder. Nunca pensei ser bem o suficiente para isso, mas fiz o que precisava ser feito. Eu odeio colocar mais responsabilidades nas suas costas. Sei o quanto tem sofrido e o quanto tenta esconder. Mas se você não tomar a frente, a equipe vai falhar. Você é melhor do que pensa e você precisa começar a se parabenizar tanto quanto você se cobra. Estou com... Ai, caralho, velho. Estou com medo, Kaiser. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Achei que eu não conseguia mais chorar. Vou ficar devendo o bolo. Você me perguntou o que ia ser um herói. Só um herói faria essa pergunta. Lute. Nossa, eu odeio vocês. Porra, foi difícil ler essa porra, hein? Eu achei fácil. Essa foi pegada. Foco. Brutal. Você ganhou insanidade, Kaiser.